E aí galera, mano, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Pra quem me conhece, eu sou Rafael Meachiro e hoje, rapaziada, estamos investindo aqui no nosso salão. Contratamos uma empresa pra vir instalar câmera de segurança e alarme aqui pra gente ficar mais seguro, cuidar um pouco melhor do nosso patrimônio. Apesar de a gente morar aqui em cima, mas sempre a gente vai precisar sair, caso viajar, e mais pra frente também pretendemos colocar em funcionário e também dar uma segurança a mais, tá ligado? Pra gente tá cuidando da nossa empresa, né? Então, por isso, decidi colocar aí alarme e câmera. E essas câmeras é uma das mais top que tem. Vocês vão ver que é a tal da Colorful. De noite, rapaziada, ela pega nitido, tá ligado? As imagens, e até colorido. E dá pra ver tudo, monitorar tudo por celular também, mesmo eu estando longe, tá ligado? Se tiver internet, a gente consegue ver tudinho que está se passando aqui na sorveteria. E na parte de cima também, tá ligado? Na parte de cima lá, vou colocar uma câmera. E vai ser oito câmeras ao total. Sete aqui embaixo e mais uma lá em cima. Então, aqui tá a empresa aqui do Rodrigo. Rodrigo, dá um salve aí pra gente. Já tá aí metendo marcha. E a equipe dele todinha aqui, rapaziada. Será que hoje sai isso aí ou não? Nada. Nada. Até o final do dia já tá monitorando, tá? Vai minhas câmeras aí. Aí sim, hoje vou viajar. Hoje é 11 horas da noite. Já quero estar ligado já aqui. Tá ligado aqui, hein? 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 Tá ligado aqui, rapaziada. A gente visa o Colorful, né? É Colorful, né? É uma das melhores câmeras que tem aí, né? No mercado, não. Hoje é o lançamento mais top, ainda mais nitidez e fluência nas imagens à noite. Olha o diferencial dela. Se chegar e entrar alguém que tomara a vez que não entre, ela dá nitidez na imagem, ajuda a identificar a tatuagem, cor de pele da pessoa, se é morena, se é louro. Mesmo de noite, né? Mesmo de noite em total, breu. Ah. Ela filma colorido. É sério. Fora o sensor ali também, quer dizer, vamos colocar alarme, né? Isso aí, vamos estar fazendo as portas de abertura e sensores de movimento. Tanto aqui como tudo lá em cima. São seis sensores de presença e quatro de abertura. Um funcionário aqui no teu celular. E leve. Uma das melhores câmeras, rapaziada. Uma das melhores coisas que eu peguei aqui, né? Decidi já pagar um pouquinho mais caro e pegar já uma coisa top, rapaziada. Tudo isso aqui, tudo isso aqui vai ser instalado hoje, ó. Isso aqui é sensor, tudo câmera. Tem a central aqui também. Olha aqui, ó. Um monte de sensores também, ó. Mano, vai ser top, hein? Eu tô gastando uma nota aqui em segurança. Mas, rapaziada, é uma coisa aí que eu já tinha colocado nos planos. A única vantagem aqui também é que já tinha passado fio tudo aqui da parte de baixo, ligado? Fio de sensor, de alarme. Tinha fio de câmera também. Já tava tudo passado. Então, é uma das vantagens aí que a gente vai ter. E de facilitar também a instalação aí pro Rodrigo instalar. Então, creio que hoje termina aí até o final do dia. E, mano, vai ficar um bagulho filé. É, vocês vão ver. Vocês vão ver no final aí como vai ficar, rapaziada. Rapaziada, voltei aqui depois de alguns dias. Acabei esquecendo de finalizar esse vídeo aí pra vocês, mostrando a câmera. Essa parte aqui vai estar bem diferente do começo porque a sorveteria já tá quase toda montada. Mas não podia deixar de mostrar esse novo sistema que os rapazes instalaram aqui pra nós. Das câmeras e alarme da nossa sorveteria. Gastei um monte em segurança, né? Praticidade também, né? Porque caso a gente que tá aqui em cima, queira ver quem tá lá embaixo, batendo a porta ou chamando nós. Nós não precisamos levantar, entendeu? Eles olham pela câmera ali. Tanto é que já fragamos já bastante acidente ali também, entendeu? É bem preciso e lógico. Também pra segurança. Caso a gente esteja viajando ou não esteja aqui, né? E dispara algum alarme, nós conseguimos ver pela câmera se é alguma pessoa tentando entrar. Ou é até mesmo um gato nosso se mexeu ou algum vulto que o alarme disparou, né? Mas então vou mostrar pra vocês os lugares que colocaram a câmera aqui. Pra começar, já colocamos aqui na nossa cozinha uma câmera só aqui, ó. Tipo o Big Brother agora. Tem que cuidar bem no que faz aqui, hein? Porque a câmera está filmando 24 horas, viu Samuel? Se eu estiver bagunçando aqui, a câmera está filmando tudo você, viu? Eu sei onde que não tem câmera. Hã? Você sabe, não tem? Tem câmera escondida que eu esqueci de avisar você, tá? No banheiro principalmente tem uma lá, você não viu não? Sei. Eu vi você cagando lá hoje. Mas enfim, aqui ó, já tem uma câmera aqui. Sensor de alarme aqui também, de presença, né? Tem ali nas portas também, que eu mandei colocar de porta de abertura, né? Aquele sensorzinho ali, ó. Todas as portas e janelas tem também. Por ali, ali nas janelas, tudinho tem esse sensor. Caso os sensores de abertura não funcionarem, tem um sensor de presença também. Tem nos quartos também. Manda aí colocar também, ó. Tem um ali no canto. Todos os lugares que tem janela, que dê pra pessoa entrar, manda aí colocar sensor de abertura e sensor de presença. Aqui também, nesse outro quarto, também temos ali mais um. No corredor aqui temos mais outro. Aqui também tá o teclado, né? Pra digitar, caso eu entrar, digitar aqui. Bem daura. E vamos lá pra baixo pra mim mostrar pra vocês a câmera aqui de baixo. Aqui em cima eu coloquei só uma câmera mesmo, né? Não tem necessidade muito. Coloquei lá, mas pra pegar a parte da frente lá, né? Aqui embaixo, logo de cara, temos aqui duas pra pegar, né? Nós trabalhando aqui, como vocês viram que já tá tudo no esquema aqui pra gente. Então pega uma pra cá e a outra pegando o caixa aqui, ó. Que vai ser aqui embaixo. Tá pegando tudinho aqui certinho. E ali também tem outra câmera ali, ó. Bem aqui. Tem uma câmera zona. E o sensor bem ali, ó. Já me pegou ali. Sensor de abertura também. Mano, bagulho bem da hora. Aqui na frente também, da sorveteria, mandei colocar duas câmeras, né? Uma pegando de cada lado. Não vou mostrar muito a frente aqui, porque tá mexendo a fachada. Eu tô gravando vídeo específico pra vocês da armação da fachada aqui. Mas temos uma bem aqui, ó. Já com a sirene ali. E temos outra desse lado aqui. Então ela pega tanto de um lado da sorveteria, quanto do outro aqui também. Entendeu? Então vamos entrar aqui, porque não acabou. Vocês acham que acabou? Que tá parecendo o Big Brother, meu amigo. Não pode ramelar aqui não. Tá filmando tudo. Com as câmeras lá, ó. Ela pega bem aberto, entendeu? Então aquela lá pega tudo aqui. E aquela outra ali, ó. Que nós estamos vendo aqui, ó. Já pega também tudo corredor. Tem uma bem aqui, ó. No corredorzinho. Tá pegando toda essa parte aqui, ó. Pra lá. Tem sensor também aqui. Tem mais outro sensor. Sensores lá no salão que eu acabei esquecendo de mostrar. E aqui do lado de fora também. Temos também mais uma câmera ali, pegando ali. E sensores também espalhados. Temos ali, temos outros lá pra dentro também. Que eu não vou mostrar lá, né? Porque tava bagunça. Lá o quartinho de bagunça. Onde eu guardo as ferramentas. É bem dizer isso aí. Coloquei mais pra ter um conforto melhor. Uma comodidade, eu acho que posso dizer, né? Porque até mesmo que nós estávamos em bodoquena esses tempos atrás. O alarme acabou disparando. E a gente ficou bem assustado, né? Acabamos olhando as câmeras e vendo que não era nada. Não tinha nada. Tava tudo em ordem. Eu acho que foi um alarme falso, né? Às vezes foi um gato, um bicho barato. Ou um bichinho que passou na frente do sensor e acabou disparando. Eu sei que não pode disparar assim, né? Ou já até pedi pro rapaz vir regular aqui pra nós. Porque o sensor tá bem sensível. E pra ele deixar mais rígido, né? Pra não ficar pegando qualquer tipo de bichinho que passar na frente do sensor. Que acaba atrapalhando a gente, né? E assustando também. Aqui também tem mais um teclado, ó. Mas isso aqui, teclado, é poucas vezes que nós usamos. Por quê? Nós temos tudo ele no aplicativo do celular. Temos um aplicativo do alarme e o aplicativo aqui das câmeras. Olha isso aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a câmera e como que tá funcionando aqui, ó. Pra gente conseguir ver tudo pelo celular. Que é essa parte ali de onde está atrás de mim, né? Quer ver? Eu vou vim pra cá, ó. Vai me pegar aqui, ó. Olha eu ali, ó. Entendeu? Tá pegando aqui. A tecnologia dela é muito boa mesmo, ó. Ali é da frente, pega tudinho. Até mesmo já presenciamos um acidente aqui, ó. Pegou certinho aqui. Tem ali que pega essa parte da frente, ó. Vocês vão pegar aí o dano de tchau ali. Entendeu? Tem essa parte do corredor que pega a frente. Tem lá no fundo também. Tem a parte da frente do outro lado também. Ó. Que pega o caixa aqui. Que aí eu venho aqui, ó. Oi, oi, oi. E lá dentro, ó. Ó a linha, ó. Bem de boas. E é isso aí. São oito câmeras no total, né? Que eu acabei pegando a central de oito câmeras. Aí o maior era de dezesseis câmeras. Só que era bem mais caro. Só que aí, mais por frente, se eu quisesse colocar mais câmera, dava. Entendeu? Mas creio que não vai ter necessidade. Oito câmeras foi até a mais que eu queria. Até mesmo porque eu coloquei uma lá em cima. Não tinha tanta necessidade. Mas aí como estava sobrando, eu coloquei lá em cima. E olha aqui as câmeras que nós pegamos. É Colorful que fala. Essa câmera aqui é muito boa. Quando ela... Ela tem um sensor nela, na câmera. E quando ela detecta que está muito escuro já, ela liga esse LED. Aqui embaixo é um LEDzinho. Então ela liga esse LED e acaba clareando. E fica parecendo de dia, mano. A noite. Você consegue ver colorido. Mesmo estando à noite tudo escuro. As imagens parecem coloridas, né? Para pegar o rosto de alguém. Se a pessoa tem tatuagem. Qualquer cor da camisa. Essas coisas. Pega tudo no escuro. Mano, você olha a câmera assim de noite. Você fala que está de dia. De tão perfeita que fica as imagens. Gostei demais dessas câmeras. Caso vocês tenham interesse aí. Manda aí no comentário aí. Que eu vou estar respondendo vocês qual que é a marca dela certinho. Mas é essa aí que eu mostrei para vocês na caixinha. Mas é isso aí. Vou deixar o vídeo por aqui. Vocês curtiram o nosso sistema de segurança? Deixa um comentário aí. Deixa um like. Inscreve no canal se não for inscrito. Porque nós vamos estar soltando aí tudo da nossa sorreteria. Tudo mesmo. Vocês podem ver aí que eu estou mostrando até a parte de segurança aqui nossa. Então vocês curtiram. É nóis. Tamo junto. E fui. Tchau. 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 E aí